Em cima de uma mesa, uma variedade de produtos da agricultura familiar, macaxeira, melancia, machixe, berinjela, abóbora, pimenta, dentre outros. Estamos no Centro Educacional São Francisco de Assis, que é uma das entidades sociais cadastradas junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Caxias, que sempre recebe produtos da agricultura familiar e, ao chegar aqui, tem destino certo. Vai direto para as residências das famílias carentes da comunidade, que são assistidas pelo centro. Estou vendo aqui que a bicicleta vai cheia, né? Vai! E me diga uma coisa, essa ajuda que vem, ela é importante para você? É, é muito importante, porque às vezes a pessoa tem uma carne, mas quer a verdura. Então isso é muito importante, a gente leva para uma salada, aí já mistura. E o produto é bom, né? Vem direto do produtor para você, né? Hum, melancia, a gente faz um suque gostoso como a dona Júlia faz. E aí, como ontem eu vim aqui, tomei um suque gostoso. Cheguei em casa falando para o menino. Aquele de melancia, não foi? Foi! Eu estudei aqui desde meus sete anos, aí quando eu completei os 18, eu saí. Mas aí eu ainda continuo participando dos projetos e minha mãe também. Aí quando ela não pode vir, eu venho. E assim, esses produtos que chegam da agricultura familiar, eles dão um suporte bom para vocês, né? Com certeza. Ajuda, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que as coisas estão com os preços elevados, então os alimentos da agricultura familiar ajudam bastante. Atualmente, 31 famílias fazem parte das famílias de São Francisco, que recebem a ajuda em produtos da agricultura familiar por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca da Prefeitura de Caxias e o Centro Educacional São Francisco de Assis. E a Secretaria de Agricultura manda esse alimento para cá e a gente faz esse trabalho de visita, de cadastro com essas famílias e elas aqui vêm receber, né? Vêm receber, tem dias que a gente faz reuniões com elas, ensina como fazer essa alimentação realmente, assim, com esse alimento que vem todo fresquinho, que a gente sabe que é muita vitamina e elas vão ter uma alimentação saudável pelo menos um dia, dois dias. Ou seja, dá o suporte para a família, ensina como fazer também. Como fazer. A importância também de mostrar para ela toda a vitamina, tudo o que vai ser de benefício da família e da saúde, né?